Estou voltando com memória.doc pela TV Assembleia Imagem da Cidadania, agora no último bloco. Vamos continuar conversando com o José Nunes, jornalista, nosso companheiro de batente. Zé, quantos livros você... Eu estou com esse aqui, que é Padre Zé, de Mãos Estendidas. Esse foi o primeiro que você fez? Não, não. E o primeiro... Eu já estou com uns 14 livros publicados. 14 livros? Todos em uma abordagem? Não, abordagem geral. Eu trabalho muito com... Eu comecei com poesia, como todos nós começamos com poesia, né? Mas é uma coisa muito difícil. Mas sobre o Padre Zé? Padre Zé, eu tenho só esse, né? Este aqui? Este, que já está em terceira edição. Ah, terceira edição. Na terceira edição. Porque... E esse livro foi feito com essa finalidade, mostrar quem é Padre Zé Coutinho, mas também toda a renda dele é revertido para o hospital, para o Instituto. É, não é? Exatamente. Onde é que se encontra? Onde é que as pessoas podem encontrar o livro, esses dois livros? Na realidade, esse que você está com ele na mão já está esgotado. Mas esse de terceira edição, você vai encontrar, você vai encontrar, tem na Livraria do Luiz, mas sobretudo no Instituto São José. Ah, Livraria do Luiz. Ou lá no Instituto São José você encontra. Comprando, estará ajudando... Ajudando o Instituto e o hospital. Pois é, mas você tem outros traços. Tem outros trabalhos, né? A poesia se fez, assim, é levada, assim, mais pela vontade de publicar alguma coisa, que o Nathanael dizia, olha, você publica, mas depois você vai se arrepender. Porque poesia é uma coisa difícil de fazer. É difícil, né? É difícil. Por quê? Porque poesia, como disse minha amiga, a professora Anja Bezerra, poesia não é você juntar palavras. Poesia tem algo mais, algo mais, para você dizer por meio das palavras. Mas eu trabalho muito, eu tenho trabalhado bastante com pesquisa biográfica de algumas pessoas. Na área da igreja, eu escrevi um livro, escrevi três livros sobre Dom Marcelo. Dom Marcelo Cavalheira, né? Dom Marcelo Cavalheira, três livros sobre ele. Escrevi um sobre Padre Bia Pina. Foi homem, sim. Aí, Padre Bia Pina, tem um trabalho sobre Acendendo Leite, tem Deus de Valterceiro Neto, que está sendo publicado. Tem outros trabalhos, assim, também, de Luiz Quispim, Luiz Augusto, nosso amigo, nosso querido Crispim, nosso querido Crispim, e tem poesia crônica. Pois é, agora, voltando aqui ao Padre Zé, como é que as pessoas podem ajudar o Hospital Instituto, não apenas comprando os livros? Você pode também fazer doação na conta. E o Hospital passa por uma fase muito boa agora. Parece que melhorou. Melhorou muito. O próprio governo do Estado tem dado uma injeção de ânimo financeiro para alguns equipamentos, que isso ajuda, né? É preciso. Porque ele lá é um hospital para os pobres, para aqueles que não têm mais onde ir. Aí, pronto. Por isso que nós precisamos estar junto daquele hospital. Os alunos, e o Instituto, ele continua no trabalho de apoio às pessoas no que se refere à preparação de mão de obra, não? Tem, continua, com a questão do trabalho manuais, de artesanato. Tem também odontológico, equipamento odontológico, continua. O que é que o jornalismo tem lhe proporcionado para você apoiar essa obra do Padre Zé? Olha, o jornalismo tem me proporcionado tudo na minha vida, né? Como jornalista, eu criei meus filhos dentro da redação dos jornais, sabe? Com dignidade e com respeito à opinião pública. Respeito à opinião pública. São lições que eu aprendi de Nathanael e eu não esqueço nunca. Como ser fiéis, ser fiel às fontes de informação. À fonte de informação. Ser fiel à fonte de informação porque você passa a ter credibilidade. Eu ainda busco muito a credibilidade junto, mas a gente vai devagarzinho e vai conseguir. A credibilidade do nosso é quando a gente procura realmente as fontes corretas. O jornalismo diz, nada de você usar de factoide. Tem que ser na fonte certa para dar a informação correta. Porque aí você nunca vai ter uma matéria desmentida. É desmentida. Nunca você vai passar por isso. Quando a gente usa aquilo do líder, o famoso líder, o quê, quem, quando, quando, onde, como e porquê, não tem... Exatamente. Corretamente. Corretamente. Usando corretamente. Graças a Deus, o jornalismo me deu essa alegria de poder dizer, eu criei meus filhos como jornalista. E você, como jornalista, também está tendo a oportunidade de divulgar esse trabalho que você acredita que é o que o Padre Zé fez e vocês continuam fazendo. Claro. Deus nos dá um dom e ele me deu esse dom de escrever. Então, por que não utilizar esse dom para servir a sociedade? A canonização, você acha que há muita possibilidade, não é, pelo que ele fez? É, porque aí tem que ter a comprovação dos milagres para se tornar santo. Mas, beatificação, acho que pode, de repente, é um beato, o Padre Zé Coelho. Existe alguma... Já tem um movimento nesse sentido, né? Já tem um movimento nesse sentido. Pois é, e eu peço a Deus que nós continuemos com saúde, eu lhe vendo muitas e muitas vezes, acompanhando esse seu belo trabalho e que possamos, noutra oportunidade, nos encontrar aqui para outro papo e sabermos como é que anda o nosso hospital do Padre Zé e como é que anda o Instituto São José também. Está ok? É um prazer, eu que agradeço a oportunidade que você me deu e estamos aí. Está bom. Alegria muito grande, viu, Zé Nunes, recebê-lo aqui, pelo respeito que eu tenho você como um profissional de imprensa. Obrigado e recíproca verdadeira. Ok. Parabéns para a sua filha também, que é uma brilhante jornalista. Obrigado, viu. Então, nós conversamos com o jornalista José Nunes, conversamos um pouco sobre a história, a vida do Padre Zé e aquilo que ele fez em prol da sociedade e dos pobres, especialmente aqui de João Pessoa. Muito obrigado a todos. Até o nosso próximo memória.doc. Um abraço. Tchau, tchau.